Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal dos irmãos MAMU! Fala galera, beleza? Tio Lê na área. E se você não viu o vídeo anterior, já vou deixar o link na descrição porque a gente gravou um vídeo top com essa galera aqui. Com Miguel, Pedro, Davi e com Henrique que foi embora. É a verdade. Vídeo top, assiste lá se você não assistiu. E você quem é, jovem? Murilo. Murilo que parece um grilo. Galera, vocês viram aí na capa. Vai ser federado versus não federado. Só que vai ser um federado versus dois. Que pode ser dois, ou pode ser dois, ou pode ser dois. Por quê? Vai ficar um no gol e dois na linha contra o Murilo. Certo? Mas se quem estiver na linha decidir ir para o gol e vice-versa, quem estiver no gol quiser ir para a linha, eles podem trocar. Funciona assim. Até o meio da quadra, está valendo. Se a bola passar, quem estiver na marcação tem que dar um espacinho e quem estiver na bola, pega a bola e volta e continua no ataque. A bola só sai para o goleiro na linha de fundo. Nas laterais, tela, em cima. Não sai. Então beleza. Então vamos lá, galera. Já define aí quem vai começar no gol e quem vai começar na linha. Eu posso começar no gol na primeira. Beleza. Então fechou. Miguel vai para o gol. Pedro e Davi na linha contra o Murilo. Dez minutos rolando a partir de agora. Olha lá. Está vendo? A bola passou para lá. O Pedro vem com a bola. O Murilo espera aqui. O Davi... Vamos ver qual vai ser a estratégia. Olha lá. O Murilo mandou uma tabelinha. Mandou para o Davi. Será que o Murilo vai roubar? Não roubou. Agora roubou. Será que vai fazer o gol? O que é isso? Não teve jeito. Olha, galera. Vídeo no YouTube, a gente está aqui para quê? Para se divertir, para aprender e curtir. É isso aí. Então quem ganha e quem perde, não necessariamente é o mais importante. Por quê? Porque aqui a gente quer mostrar também a diferença que um atleta federado que treina praticamente todos os dias... Sim. ...versus um atleta que não é federado, que não treina tanto. Certo? Mas não quer dizer que eles não vão ganhar, porque eles estão em dois. Isso chama superioridade numérica. Será que a habilidade vence a superioridade? Não. Não? Nem sempre. Depende. Então, galera, agora vocês vão ter que usar a estratégia e ir para cima. Então vamos lá, Miguel. 1x0 para o federado, hein? Miguel chamou. Olha, Pedro já matou de peito. Voltou a bola para o Miguel. Agora, Davi. Davi. Se passar lá, a bola é do Davi. O Murilo não pode apertar. Isso. Mandou para o Pedro. Chamou na pressão. Agora eles estão mostrando para que vieram. Pedro manda para o Davi. Davi manda a madeirada. Murilo não consegue roubar. Murilo, será que agora ele vai para o X1? Ah, passou. O que é isso? Eu acho que tá... Mandou e o Miguel sai ali, esperto no gol. Murilo. Tem que dar uma embaixadinha. Pedro quase desarmou. E desarmou agora. Será que ele vai mandar para o Davi? O que é isso? Ah, o Murilo. O Murilo quase pegou a vaga do goleiro ali do Miguel, cara. Davi, o Murilo não pode atacar o Davi ali. Tem que esperar depois da linha amarela. Será que ele vai tentar driblar? E aí, tentou para o gol. Mas foi fraquinho. O Miguel não teve dificuldade para defender. O Miguel manda na rede. Murilo domina. De direitinha. Deu uma chacoalhada. Ah, chamou. Chamou para o drible. Ixi, chamou eu para driblar. Meteu um rolinho. Só que mandou de graça para o Davi. E o Miguel está em cima. Que bolão. Miguel. O Miguel é bom no gol, cara. O que é isso? Mandou de graça. Mandou um chapeuzinho. O que é isso? Murilo. Fui para cima do Davi. Para cima do Pedro. Mas o Pedro é forte, cara. Já deu um jogo de corpo no Murilo. Quase mandou ele para a tela. Que nem uma lagartixa. Dois contra um ali. Ah, agora os caras apertaram. Ô, Pedro. O que é isso? O Miguel é muito bom no gol. Esse cara é uma máquina. Deu uma escapadinha ali. E o Murilo está em cima. E o Murilo vai cansando. Porque ele está sozinho. Mandou. Será que vai mandar para o gol? O que é isso? O Miguel está aqui impacável. Esse goleiro é uma fera, meu. Na posse de bola, o Davi. Camisa 10 da seleção brasileira. E ó, o Murilo ficou no vácuo do sovaco. O Davi pegou, fingiu que foi e voltou. Mandou para o Pedro. Agora, será que vai mandar? O que é isso, Pedro? Ele fez de novo. Foi bem. O Pedro foi bem. Mas não deu certo a finalização. Opa, volta, volta. A bola é do Davi. O Davi estava mais perto da bola. Lembra da galera, aqui na faixa amarela, quem estiver mais perto da bola, tem a posse de bola. O Davi já chegou intimidando o Murilão. O Murilão já está cansado. Mandou para o Pedro. O Pedro chega, acalma. O Davi pede a bola aqui no meio. O Pedro tem que dar uma carretilha. Opa, para aí que está escapando a bermuda aqui do Pedro. Agora, pode jogar um pouco na linha? Opa, parada técnica aqui. Aproveitou a parada técnica. O que aconteceu, Miguel? Pode jogar um pouco na linha? Miguel pediu para ir para a linha. Pedro, você quer ir para o gol ou o Davi vai para o gol? Decide aí. Não sei. Horrível. Você é horrível no gol? Não. Que isso, cara. Não é assim também, não. Meu, vai lá. Vamos ver. Vamos ver. Tira. Para o ímpar, então. Vai. Para. Então, vai lá. É um golzinho, um golzinho. Depois troca. Já comenta aí se você é um pouquinho mais velho e fez isso daí, de trocar quem vai para o gol. Ninguém quer ir para o gol. Mas no final é legal também. Golzinho é da hora. Então, vamos lá. Boa ataca com o Murilo. Continua. Agora, dois grandão, hein, cara? O Pedro é grande. Miguel é grande. Murilo chacoalhou para lá. O que é isso? Fique volato! Fique volato! Fique volato! Fique volato! Primeiro ataque aqui, ô, Miguel. Não deu para parar, Murilo? Não deu. Passou que nem o quiabo, liso. Não, liso. Ô, Davi, eu não acho que isso é ruim, não. Você estava no lance. Foi porque foi muito na diagonal, mas você estava certinho na jogada. Estou de olho. O cara é bom, sim. Estava na jogada. É a verdade. Então, vamos lá. Davi, manda aí. Davi mandou. E o Murilo está mais perto da bola. Então, Miguel, volta para cá. Você não pode marcar. Tem que ficar para trás da linha. Pedro desarmou e depois rearmou. O que é isso? Vem uma bola perdida aqui, gente. Jogar em quadrinho assim é maluquice, porque tem de tudo aqui. Olha, agora tem duas bolas em jogo. Duas bolas. Não, mas é uma só que vale, hein, gente. É só a grande. Murilo está indo. Lembrando. Que rolinho? O que é isso? E agora? Que que é? Quase que eu me ganhei. Eu ganhei. Eu perdo, eu perdo. É ele. É ele. O Iluminado. O Miguel quase fez. E no rebote o Pedro chegou e marcou. Eu encostei na bola, mas foi muito fraco. Ó, então, galera. Se fosse um gol, hein. Está equilibrado. Ó, seguinte. Os não federados estão com um gol. E o federado está com? Dois. Dois gols. E aí, Davi? Vai ficar no gol? Vou ficar mais um pouco. Vai ficar mais um pouco. Então, vamos lá. Manda, Davi. Nossa, já mandou lá longe. Murilo está mais perto. Ele já está esperto ali que o Davi estava jogando mais para esse lado. Ele já ficou esperto desse lado. O Pedro não pode marcar. Murilo corta para a direita. Volta para a esquerda. Aproveita. Opa. Ele está ali. Está na contenção. Tentou meia canela, mas não foi. E o Miguel desarma. O Murilo aperta o Miguel. O Miguel manda para o Pedro. Faz a proteção. Fazendo a barreira. Está vendo, gente? Dois contra um. O cara, às vezes, pode ter habilidade. Mas ele não consegue correr que nem dois, né? Murilo desarma. E o Miguel, ele é rápido, cara. O Miguel não. O Pedro. Os dois são rápidos. O Pedro pegou confiança, gente. Agora complicou para o Murilo. Ele vai ficando cansado dos meninos confiantes. Cara, cara, para o gol. O que foi isso? A subida de ataque foi linda. Mas parou no nosso paredão, Davi. Tem goleiro. Vamos, Davi. Chama na pressão. Davi. Opa, o Pedro está mais em cima. O Pedro não. É o Pedro sim. O Pedro não. O Pedro sim. Vai, Pedro. Olha lá. Olha. E o Miguel fazendo proteção. Os caras estão no esquema, viu? O que é isso? O Murilo... Ah, Pedro. Cada cara que bom. O Murilo consegue tirar a bola em cima. Da hora. E o chapéuzinho do Miguel foi a milhão. Foi um chapéu meio na lateral aqui. Foi meio doido. Murilo. Cortou. E o cara é muito grande, cara. O que é isso? O Murilo está sentindo. Tomou uma trombada do Miguel. O Miguel não está aqui para brincadeira, não. Chamou. Chamou. Murilo. Miguel. Miguel. Murilo. Murilo não pode passar a linha amarela, lembra? Chamou. O Miguel. O Miguel está com um ritmo diferente nessa jogada aqui. É agora. Pedro. Tá bem. Chegando a bola de cura. O Murilo está sentindo dificuldade para pegar dois. Mas conseguiu roubar. Qual vai ser a estratégia dele? Mandou meia cadela. E foi para cima. O que é isso? No cantinho. Murilo. Mais suado que tampa de marmita, hein? Conseguiu abrir um pouquinho o placar. É. Miguel. É. Tem que fazer dois agora, hein, meu? Ó. O goleiro estava fechando o ângulo. Mas foi muito na diagonal, né? Vai continuar no gol. Vou parar. Vai parar. Então agora, Pedro, pro gol. Todo mundo vai no gol um pouquinho, porque já está acabando, gente. Falta dois minutos. Então vai, Pedro. Manda. Nossa, o Pedro mandou lá atrás, cara. Lembrando que os não federados têm que fazer dois gols para empatar. Murilo. O Murilo está cansado. Dá uma olhada para a cara dele, ó. Está cansado. É que o cabelo dele está tão grande. Está pesando. A juba do leão. Parece um leão. Murilo. Olha o Miguel. O Miguel é implacável. O que é isso? O Pedro estava em cima, hein? Mas, ó. Ataque perigoso. O Miguel aqui intimidou. Ó. Vamos lá, Davi. Chama na pressão. Falta menos de... Ó. Um minuto e um pouquinho, cara. Menos de dois minutos. E passou para lá. Segura aí, Murilo. Não pode atacar, hein? Agora eles estão correndo contra o relógio. Miguel. Qual que é a estratégia? Mandou. Tentou mandar para o Davi, mas o Murilo pegou. Quem está mais perto da bola? Murilo. Ah, vai. Vai. Aí vai. Vem para cá. Eu não sei qual que foi a estratégia. Murilo pedalou para lá. Se ele passa, ia ser frente a frente com o goleiro. Davi para o Murilo. Murilo. O Murilo está cansado. Ele não aguenta. Tentou uma carretilha. Puta bexiga. Caramba. Agora tentou um chapéu nele mesmo e caiu igual a goiaba. Miguel. Miguel metendo pressão aqui. O Murilo está com três metros de língua para fora. Miguel. Mas o Murilo consegue pegar. E o Davi aqui na contenção. Tentou um rolinho. Conseguiu. Passou, mas não completou. Davi. Chamou. O Davi mandou para o gol, mas errou por pouco. Belo ataque. Belo ataque. Galera, seguinte. Falta 30 segundos. Só um minutinho. Já cresce. Um minuto já cresce? Não. Então vou arredondar para um minuto. Vai, galera. Um minuto valendo agora. O que é isso? O que é isso? Frente a frente. Frente a frente. O Miguel não perdoe. Marca o golaço. Pensou, mas o Miguel não pensou. O Miguel foi lá e fez. Cuidado com a lapada. Onde é que eu estou? Então chama na pressão, galera. Você vai acabar empatado isso aí. Está doido em 3x2. Nossa. O Pedro mandou lá longe. O Pedro está muito forte. Galera, vamos lá. Está acabando o tempo, hein? Olha aí. Contagem regressiva, hein? Olha aí. Daqui a pouco já vai fazer. Olha lá. Olha lá. O Miguel. O Miguel fazendo proteção por Davi. É tudo ou nada agora. O Mourinho tem que ir para tudo ou nada. Morelo. Ah! O Mourinho deu escorregada. Vai lá. Saiu bola do goleiro. Ali sai. Gente, falta menos de 30 segundos, hein? Vamos lá. Esse pode ser o último ataque. O que é isso? O que é isso? Ligar para o Mourinho. O Mourinho. Se é que ele é segurar, vai tentar fazer gol. Mourinho. 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 O Mourinho está querendo dar um gelo no relógio. Está acabando. Pode ser que segundos. 4, 3, 2... Ah! Ele fez mais um! Ah! Ah! Vamos! É isso aí, Mourinho. Murilão, Murilão. E aí, Davi? É difícil jogar contra a federada, né? Fiz, principalmente lá no gol. É complicado. É complicado. É complicado mesmo. É complicado, mas nada é impossível. Exatamente. E mandaram bem, cara. Se tivesse, acho que... Eu acho que se tivesse mais uns 5 minutos, sei lá. Se o Murilo ia aguentar acompanhar essa rapaziada. Mas é isso aí, né, Murilão? Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. E segue a gente na rede social. E 1, 2, 3... E... Fui! Fui! E aí, 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 E aí? Obrigado.